Morra! Pare e morra! Glória do juízo de Deus! É sua vida, por isso! 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 Não tem saída pra você! Comigo! Siga o meu comando! Não vai fugir! Vira-lata! São seus últimos passos! Vira-lata! 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 Chegamos, hora de matar! Lutamos juntos! Que devagar! Que devagar! Volte embalar! Volte embalar! Volte embalar! Chegou! Que coisa? Que coisa? Vamos lá. Fui, caralho. Fui.